Olá pessoal! Nós do PIBID da Educação Especial, formados por uma equipe de docentes da UFSCar, professores da escola pública e licenciantes do curso, integramos um grupo que atua interdisciplinar e colaborativamente em escolas com parcerias do município de São Carlos. Gostaríamos de convidar a todos para o primeiro seminário do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que acontecerá no dia 14 de outubro de 2015, no Altidório da Educação Especial, dentro da Universidade Federal de São Carlos. Nele, será possível acompanhar palestras e mesas redondas com diversas temáticas sobre o programa. Para realizar sua inscrição e obter maiores informações, acompanhe o site do evento disponibilizado no link ou pelo evento do Facebook. Venha participar você também!